O Radar segue te mostrando como foi a quarta edição do festival, é o mapa de todos. Festival que faz integração entre músicos da América Latina e pela primeira vez ali no palco do Opinão vão chegar no festival bandas músicos vindos da Colômbia. Estou falando do Esteban Copete e Suquinteto Pacífico. Estou falando do Esteban Copete e Suquinteto Pacífico A condenada, a condenada, a la condenada. Eu lhe diga a Dorbellino, eu lhe diga a Dorbellino que não foi escondido, que não foi escondido. Dorbellino se marchou, dorbellino se marchou, E mire o que lhe passou. Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Oiga usted Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto